Olá, meus amigos! Boa noite! Prazer estar aqui com vocês, ao vivo, para o Brasil inteiro, agora com o Sinal Aberto. Muito prazer! Sou o professor Rodrigo Mota, professor de Direito Administrativo, e recebi a nobre missão de estar aqui, passando uma horinha, passando um pouquinho do Direito Administrativo. Aceitei, claro, esse convite maravilhoso. A gente não pode perder essas oportunidades de estar aqui com vocês, ainda mais ao vivo, né? Então, obrigado pela companhia, vocês todos que estão ligados aqui no concurso virtual. Sejam bem-vindos e espero que essa hora passe bem agradável para todos vocês. Bom, se passar rápido é sinal que foi bom, né? Eu espero que seja do agrado de todos vocês. Já estava aqui dando uma olhadinha aqui no Facebook, um monte de gente muito querida aqui mandando mensagem, dizendo que está aguardando. Muito obrigado pela companhia de vocês, viu? Um abraço aos meus alunos e alunas, todos vocês grandes amigos e esse sucesso todos que vocês vêm alcançando aí. Muito merecido, são muito dedicados, muito inteligentes e, se Deus quiser, só solto a mão de vocês para sinal termos de posse. Se Deus quiser, em breve, todo mundo já ingressando nos respectivos órgãos e entidades. Então, vou tentar aqui ajudar um pouquinho nessa noite e passar um pouquinho do Direito Administrativo. Uma horinha é pouquinho, sim, eu sei, mas enfim, por que não, né? Sempre tem alguma coisa importante para a gente poder trabalhar. Então, agradeço a presença de todos, tá? Eu tô aqui muito longe de muitos colegas aqui fisicamente, mas de coração tá todo mundo aqui comigo. Sintam-se abraçados nesse momento por todo esse carinho que vocês destinam a mim, professor Rodrigo Mota. Muito obrigado pela companhia de vocês, ok? Bom, a gente tá aqui num aulão de Direito Administrativo que vai abranger o TRF da Segunda Região e também o TJ do Rio de Janeiro. Eu explico a razão. O concurso virtual lançou recentemente os pacotes, as turmas para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e também para o TRF da Segunda Região. Eu mesmo, Rodrigo Mota, fui convidado para fazer parte de uma turma chamada Turma VIP, para técnico, tanto para o TRF quanto para o TJ. Então, um nobre convite. Fiquei muito feliz e honrado com esse convite. E, claro, aceitei o convite de estar aqui com a grande equipe do concurso virtual, grandes esferas no constitucional, na parte do português, informática, raciocínio lógico, enfim, naqueles que, aquelas outras disciplinas que complementam o conteúdo de vocês. Então, espero que a gente faça um ótimo trabalho para que ajude aí na aprovação de vocês, ok? Então, quem quiser conferir, dá uma passadinha lá no site do concurso virtual, www.concursovirtual.com.br e dá uma olhadinha lá que você vai poder conferir essas novidades, essas novas turmas que estão pintando aí. Bom, falando especificamente sobre esses dois concursos, o TRF e o TJ, o TJ do Rio de Janeiro realizou concurso em 2014, mas a validade já está esperando agora no final do ano. Então, já se fala no novo concurso. Claro que a gente fica sempre naquela expectativa, é boato, não é? Fato é, quem deseja ingressar no órgão como o Tribunal de Justiça tem que começar a estudar de ontem. Fato. Até porque não vai esperar a validade vencer e sair o edital novo para que possa começar a estudar. Então, quem deseja ingressar no TJ, já pode começar a antecipar esses estudos, já pode começar a mexer na matéria para que você possa lograr isso. E aí, quando o edital for divulgado, já está com a matéria praticamente toda estudada, pegando só aquelas novidades. No caso do TRF, o concurso tem um pouco mais de tempo. Não foi em 2014, não. Foi em 2012 que aconteceu. O do TJ foi organizado pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e o do TRF organizado pela FCC, a Fundação Carlos Charles. Não sabemos ainda qual vai ser a banca do TRF da segunda região. Uns falam em FCC, outros falam em FGV. Enfim, eu falo em matéria, porque a gente não está aqui para ficar alimentando o boato. Fato é, não importa a banca, tem que saber a matéria. Concorda comigo? Se vai ser FCC, se vai ser FGV, se não for nenhuma das duas, se for o CESP, sei lá. A gente não sabe. Fato é, o direito administrativo e as demais matérias são importantes em qualquer uma dessas bancas. Ok? Então, essa coisa de, ah, eu estou preocupado com a banca, nem vou começar a estudar agora porque eu estou preocupado com a banca. Opa, é desculpa, hein? É desculpa. Se você queria uma desculpa, você arrumou. Quem quer estudar de verdade já está começando e não importa a banca. Então, essa aula de hoje é uma apresentação, é uma introdução ao trabalho que a gente vai fazer. Claro, eu trouxe aqui para uma horinha. Não dá para a gente ficar trabalhando aqui uma teoria muito extensiva. Então, o que eu fiz? Eu trouxe quatro questões, tá, sobre pontos diferentes da matéria. Duas da FGV, duas da FCC. As da FGV, claro, em função do concurso do TJ, foi a última organizadora. E a da FCC, em razão do TRF ter sido realizado pela Fundação Carlos Chaves. Então, trouxe. Pode ser que os dois voltem a ser FGV, né? Pode ser que o TJ repita FGV e o TRF passe a ser. Pode ser que o TJ volte a fazer com a FCC. Você deve se recordar que o TJ do Rio de Janeiro em 2012 fez prova e foi a FCC a banca. Quer dizer, então, são as duas bancas que nesse momento são importantes para a gente nesses tribunais. Beleza? Então, convido você a passar essa humorinha aqui comigo. Obrigado pela companhia. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, só para a gente começar, antes especificamente da correção, queria dizer o seguinte. Na prova passada do TRF, até fiz aqui algumas anotações, nós tivemos dez questões de direito administrativo. Tirando ainda, duas questões que foram trazidas lá no direito constitucional. Então, na verdade, nós tivemos doze questões. Porque tem duas questões lá no direito constitucional que foram da parte constitucional da administração pública. Então, o que a gente tem aqui? Na prova passada do TRF da segunda região, nós tivemos questões de administração direta e indireta, três questões de agentes e servidores públicos, incluindo a lei 8.112. Caíram duas questões de contratos e uma de pregão na prova do TRF da segunda região. Então, olha como é que o trabalho que a gente vai fazer no TRF precisa ser um pouco mais amplo, né? Também uma questão de improbidade e duas questões envolvendo atos e processos administrativos. Lá na parte do direito constitucional, tivemos uma questão do artigo 38, que fala de mandato eletivo. Até trouxe uma pra gente trabalhar aqui. Não, não a da prova passada, mas uma nova, né? E uma do artigo 41 falando sobre a questão de estabilidade. Então, naturalmente, são assuntos importantes. Trouxe aqui duas questões, uma de cada assunto, falando sobre esses temas. E na prova do TJ, nós tivemos dez questões de administrativo com direito constitucional. Sendo que, das dez, seis questões foram de administrativo. 5 barra 6, porque uma questão estava junto com o constitucional, mas você respondia pela parte constitucional da administração pública. Então, é um administrativo meio constitucional. Então, 5, 6. Então, vejam, como essas matérias estão se nivelando, como essas matérias estão bem divididinhas nessas provas. Veja, na prova passada do TRF de técnico, 12 questões, 10 de administrativo e duas da parte constitucional lá no direito constitucional. Quer dizer, e no TJ de 10, 6 de administrativo. Bom, você tem dúvida se o direito administrativo é uma matéria importante? Eu não tenho. Por isso, então, o concurso virtual está oferecendo para você essa humorinha aqui, para a gente poder papear, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o direito administrativo. Fechado? Beleza? Bom, não vou ficar só na correção das questões. Claro que um ou outro comentário complementar da parte teórica a gente pode fazer, até para poder ilustrar, né, um pouquinho mais, para deixar essa noite muito mais feliz do que ela já está. Beleza? Vamos trabalhar? Beijo para todo mundo aí. Obrigado pela companhia e vamos trabalhar, né? Vamos lá, que isso é o que interessa. Vamos? Vamos lá? Trouxe aí a primeira questão para vocês, uma questão muito antiga, mas muito antiga, tão antiga que ela tem nem 20 dias de vida. Questão que caiu na prova do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, prova de técnica, que essa prova aqui, feita pela FGV, teve um nível muito bom, o nível de prova foi muito, muito, muito tranquilo, muito razoável, né? Não foi uma prova fácil, mas não foi uma prova difícil. A FGV fez essa prova há 15 dias atrás, um pouquinho mais do que isso, né? E tivemos essa questão. ele diz assim, João, ocupante, estável, do cargo efetivo de técnico da área administrativa do Ministério Público do Rio de Janeiro, elegeu-se vereador em município do interior do Estado. De acordo com a disciplina constitucional da matéria, João, você já percebeu por que eu trouxe essa questão, né? Porque eu disse que na prova passada de técnico do TRF, o TRF tinha uma parte relacionada, uma questão relacionada a isso aqui. Veja, a FCC cobrou isso em 2012 na prova de técnico do TRF. A FGV cobrou isso na quinzena passada na prova de técnico do MP. Ou seja, lá já era importante, aqui não preciso nem dizer. Certo? Importantíssimo. Vem comigo então. Na letra A. E na letra E. A gente volta aqui pro início. E aí, te pergunto, é essa questão. Quem fez a prova do MP conhece. Quem não fez, já tá na obrigação de pegar essa prova e fazê-la. Prova recente, ainda tá no gabarito preliminar, mas o que interessa pra gente é o conteúdo. Qual opção você marcaria? A letra? Tá olhando em silêncio pro computador por quê? Tá na dúvida? Que nada, já teve gente respondendo. Já teve gente respondendo. Você tá na dúvida por quê? Me fala. Não sabe onde tá isso? Eu te falo. Tá com a Constituição aí? Tá com a Constituição? Pega a Constituição. Vai, eu espero. Tempo esgotado. Pegou? Ótimo. Abre sua Constituição no artigo 38. Sim, artigo 38 da Constituição Federal. Mota, o que aquela questão tem a ver com esse artigo 38? É o seguinte, o artigo 38, ele tá dentro da parte constitucional da administração pública e dos seus servidores. Esse ponto que a gente vai trabalhar aqui agora, é um ponto que num primeiro momento, muita gente deixa pra lá. Ah, isso aí, cai toda hora, eu acho que eu já sei. Eu acho que eu já sei. Já vi muita prova onde o aluno acertava a jurisprudência do Supremo e errava uma questão que era a literalidade do 37 ao 41. Então, tem que ler, tem que saber. Os meus alunos, queridos, muitos aqui estão conectados, dêem uma olhada aqui no Facebook, galera mandando aqui um abraço. E muitos aqui já sabem, eu sempre digo, primeiro dia de aula, tarefa de casa, artigo 37 ao 41. Mota, pra quando? Pra ontem à noite, ok? Então, você meu amigo, você minha amiga, que eu tô tendo oportunidade de conhecer apenas agora, seja bem-vindo, obrigado pela companhia e já anota aí, tarefa de casa, depois o Mota dá uma estrelinha no seu caderno. Coloca aí, artigos 37 ao 41 da Constituição Federal. É condício sine qua non, traduzindo, condição indispensável pra fazer concurso público. FCC adora, FGV adora, o SESP adora, a IBFC adora. Mota, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que, aqui a gente tá falando de TJ e de TRF, mas tem muitos amigos que estão aqui nesse momento ao vivo com a gente, aqui no concurso virtual, que farão prova para o TCM do Rio de Janeiro, cuja banca é a IBFC, que farão prova pra Polícia Rodoviária Federal, cuja banca foi o SESP no concurso de 2013. Então, veja, isso é importante pra qualquer prova. Agora, FCC e FGV gostam disso. Tá aqui, ó, olha a FGV tratando. Mota, eu não lembro como é que funciona esse negócio. Pode me passar? Posso sim. Vem comigo aqui. O que o artigo 38 da Constituição Federal diz? Vamos lá. Vamos imaginar que ele seja eleito para um mandato federal, estadual ou distrital. Mota, se o servidor é eleito para o exercício de mandato federal, estadual ou distrital, Então, o que vai acontecer? Resposta, ele será afastado do cargo. Ele será afastado do cargo. Beleza? Então, afastado do cargo. Mota, afastado significa o quê? Mandam ele embora? Não, que isso? Não é isso não. Afastado do cargo significa o seguinte, se ele ocupa um cargo efetivo, ele vai ser afastado do cargo, ele não vai trabalhar nem receber naquele cargo efetivo durante o período em que ele vai estar exercendo esse mandato eletivo. Beleza? Ele vai exercer a atribuição e receber por lá. Agora, o cargo efetivo, não. Ele vai ficar afastado. Pô, Mota, mas eu fico com medo de voltar e ter alguém no meu lugar. Calma, cara. Afastamento não gera vacância do cargo, não. Fica tranquilo. Acabou o mandato, você volta normalmente. Beleza? Se tiver alguém sentado na sua mesa, você manda levantar. Tranquilidade? Então, mandato federal, estadual ou distrital, ele será afastado do cargo. E se ele for eleito para o exercício do mandato de prefeito? Caramba, Mota, se ele for eleito prefeito, o que vai acontecer? Vamos lá. Mandato de prefeito. Mota, se ele for eleito prefeito, o que vai acontecer? Ele também vai ser afastado do cargo? Vai, mas tem mais uma consequência. Vem comigo aqui, afastado do cargo, mas ele poderá optar pela remuneração. Então, está aqui, eu coloquei opta, R cifrão, ou seja, opta pela remuneração. Voltou comigo? Então, mandato de prefeito. Ele vai se afastar do cargo e vai ainda optar pela remuneração. Mota, é difícil lembrar disso, não é não? Aqui, mandato de pref, de pref, 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 feito. É só você ver a remuneração que ele prefere. Prefeito, prefere uma ou outra. Prefeito, prefere uma ou outra. Fechado? Tranquilo? Então, se ele for eleito pref, 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 feito, ele vai ver a remuneração que ele prefere. Legal? Tranquilo? Mota, só isso? Não. E se ele for eleito para o mandato de vereador? Aí, você vai depender disso aqui, ó. Ó, vai depender disso aqui, vai depender do Zoclock. Por que do Zoclock, Mota? Aqui, ó. Mandato de vereador. Mota, mandato de vereador tem alguma diferença? Tem. Com e sem compatibilidade de horário. Vamos lá, aqui, sem compatibilidade e com compatibilidade.